Então pessoal, no dia 25 de fevereiro você come de graça Das 7 da manhã às 7 da noite Panquecas totalmente gratuitas E esse aí é o prato que você vai receber De panquecas, vem 3 panquecas e essa manteiga aí em cima Aí tinha chegado aí a minha panqueca E a propaganda diz o seguinte pessoal Melhor do que panqueca, é panqueca gratuita E é verdade, é uma delícia essas panquecas aí Então estou passando aí essa Eles chamam de butter, como se fosse uma manteiga Elas estão quentes E aí eu estou aí preparando as panquecas para comê-las E ali na mesa já tem vários xarope Doces que você vai passar nelas aí para você poder comê-las Elas com, aí são 4 tipos de xarope Que eu quero mostrar para vocês aí também O nome desse restaurante pessoal é iHop Eu esqueci de filmar a fachada do restaurante Mas eu vou colocar uma foto aí para vocês verem E esse iHop aí ele fica em Clemente pessoal Na Highway US 27 Então estava aí essa panqueca muito gostosa aí, né De graça Agora vamos passar aí um xarope nela aí Que está ali Do meu lado direito Então tem de morango Tem de nozes Tem de blueberry E tem aí o tradicional Né O bom dos Estados Unidos Que se você pedir água Ele está em uma água filtrada, né Ela não é água mineral Mas é uma água filtrada É uma água que você pode beber ela, né E não precisa pagar nada pela água Praticamente todos os restaurantes Se você pedir água Eles te servem água gratuitamente Esse aí já é o de blueberry Então eu fiz uma de morango Aí eu fiz uma de morango Uma de blueberry E a outra de butter pecan, né Que seria nozes Aí chegou a conta aí Vocês podem conferir zero dólares Porém aqui nos Estados Unidos Esse garçom Ou a garçonete que nós vemos Eles O salário deles São totalmente embasado nas gorjetas Entendeu? Eles ganham um valor muito mínimo Que é para cobrir os impostos Trabalhistas deles Tá? Então o salário deles Está embasado nas gorjetas Então é muito importante Quando você vir Você observar Os fast food Você não precisa da gorjeta Mas o restaurante que você é servido Que a pessoa traz a comida Da cozinha na mesa Ela traz uma bebida para você Você pede um talher Ela te traz um guardanapo Ela está ali te atendendo Ela está te servindo Traz a conta para você pagar Ela faz o pagamento para você E volta Tudo isso leva tempo para a pessoa E o trabalho da pessoa Então ela ganha Essa gorjeta Que seria o trabalho dela Tá? É uma dica Que vai aí para vocês também Para quem não sabe Quem já sabe E está Escutando só mais uma vez aí Tá? Então Muito obrigado pessoal Inscreva-se no canal Deixe o seu like Um grande abraço Sim?